O que eu fiz, mano? O que tá acontecendo, velho? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lala e Tubizinha e, gente, hoje eu tô aqui no Brown Cafe, né? Eu tava aqui na cafeteria, né? Que surgiu uma ideia aqui, galera, ó. Peraí, oxi, qual é o nome daqui, mano? Esqueci, velho. Qual é o nome? Starbucks Café, né? Cofer, quer dizer... E, gente, vocês sabem, né? Quem é inscrito aqui no canal sabe que... Lala e Tubizinha, mas... Brown Cafe, né? Quem sabe aí dá ruim, né, galera? Eu, quando eu entro normalmente no Brown Cafe, eu vou pra roubar a casa, gente. Pedindo doce, travessura, ou roubando mesmo, entendeu? Pedindo alguma coisa ou roubando, beleza? E, galera, pra isso, eu chamei aqui uma ajudante, né? Pode vir, Ana. Vem, Ana. Caraca, eu molhei meu computador. Caraca, peraí. Gente, ó, vou explicar. Eu combinei com a Ana e ela aparecer aqui atrás, ó. Gente, não, porque eu dei a roca. Não, eu falei assim pra ela. Ana, aparece aqui. Oi, gente. Eu pedi pra ela fazer isso, mas... Caraca, velho. Olha aqui, como eu fiz. Vem aqui. Cadê? Vem aqui atrás. Oi, 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 oi. Cadê? Eu fui vindo por aqui, aí eu entrei aqui. Caraca. Peguei a maçã. Peguei a... Aí eu vim aqui, saí, correndo. Ui, pra... Ai, mentira, travou. Nossa, travou. E aparecia aqui dentro. Caraca, mano. E, gente, eu não tava nem ligada. Então, galera, a Ana vai me acompanhar, né, Ana? Segui, porque eu sempre acompanho ela e sempre dá merda pra mim. É, dá ruim. É, realmente, normalmente. Sim. Ai, fala nisso. Olha o nosso look. Vem cá, Ana. Tô indo, calma aí. Caraca, gente. Olha a capoeira. Vira, vira aqui. Vem cá, cara. Nosso look aqui de Natal. A Ana não tá muito... Ah, tá sim. Olha o chapéuzinho dela. Vocês estão com fome? Vocês querem cookie? Cook. Vocês querem cookie? Eu tô aqui, ó, com meu... Meu sobrinho. Meu sobrinho. Gente, eu tenho dois sobrinhos, ó. Vou mostrar pra vocês. A Márcia é a sua sobrinha. Cadê? Ai, meu pai. Cadê? Onde? É aqui? É aqui, né? Não, ela é incrível. Aqui é minha sobrinha. É a outra, né? E eu quero quase conseguir a minha sobrinha aqui, ó. Aqui. Minha sobrinha tá no chão. Ó, meu sobrinho, Július. Caraca, velho. Pula, pula. O Minha também tá no chão. Ah, tem que ir pra calçada. Vai pra calçada. Oxi. Não, pera aí. Vai pra algum lugar. Alto. É só por quê, Ana? É porque a gente tá... A gente tá muito pequenininho. Ah, calma aí. Entendeu? Deixa eu crescer mais um pouquinho. Caraca, mano. É que a gente tá muito... Muito pequeno. Agora sim. Agora sim. Não, não, não. Tem que ser muito grande. Tá bom. Pera aí, amigo. Pera aí, Július. Július. Agora não é o momento, Július. Então, galera, vamos pegar um carro, né? Você tem carro novo de Natal, cara? Carro novo. Ai, calma aí. Carro novo. Gente, eu vou dirigir. Já tô falando. Ah, aqui, ó. Isso daqui é vermelho ou não? Pode ser isso aqui. Não, calma aí. Sai, sai, sai. Eu quero dirigir. Tá, tá. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu sentar aqui. Pera aí, deixa eu sentar. Ai, pera aí. Ah, não tem no lado não pra sentar? Ah, tem sim. Tem. Caraca, velho. Hã? Tem sempre comigo da mão. Pera aí, deixa eu... Dá sempre. Pera aí. Pera aí. Porque é sempre comigo da mãozinha. Olha aquilo. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra cima. Pra cima. Opa, para lá. Caraca, mano. Que isso? Eu quero. Como? Caline, segue o papai Noel. Caguei. Vai, segue. Segue. Quando ele subir, ele andar, você sobe junto. Como? A gente vai com ele. Não, gente. Segue. Como, mulher? Segue, cara. Segue. Cadê o bicho? Ah, vamos trabalhar. A gente tem mais o que fazer. É, a gente tem que trabalhar, né, gente. É o nosso trabalho. Primeira vítima. Eu caí naquela casa, gente. Pera aí. Fala agora com você, que eu só te acompanho. Eu vou lá dentro de novo. Você vai lá dentro de novo? Então você vai ser a motorista? Ou não? É, quase isso. Mas aí eu vou ficar vigiando. Não, eu vou lá dentro de novo. Vou pegar a bomba. Caraca, gente. Papai. Papai Noel. Papai Pig. Gente, mal. Tem que falar, cara. Os caras tudo fez bonitinho. Só que, galera, eu achei que ia ter neve aqui, cara. Só as árvores ficaram brancas, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem. Essa casa aqui tá fechada. Calma aí. Calma, cara. Espera. Calma aí. Eu acho que a gente tem que ter mais pequeno. Aí, tá aí. Não, cara. Pera aí. Eu quero ver se tem gente primeiro. Eu vou pedir presente ou doce, cara. Aqui, olha, gente. Acho que tem doce de Natal, né? Não tem gente aqui. Não tem gente. De casinha, rapazinha. Tirou a terra. Ui, ui, ui. Pera aí. Eu vou por trás. Eu vou me esconder aqui na árvore. Vai, 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 meu pai. Ai. Fui por trás. Eu acho que o por trás é bem pior, né, cara? Ah, não. Não é nada. Olha, gente. Uma árvorezão. Simbora. Gente. A gente é Maruca. Maruca. A gente vai roubar a casa. Não, faz sim, gente. Faz sim. Não, no jogo. É, uai, no jogo. Ninguém é uma criança que vai roubar. Ah, não. A gente não sabe onde é. Aqui. Ui, achou? Achou. Você paga o dinheiro. Fogia. Fogia lá, gente. Fica a notícia ali. Mano, 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 mano. Corre, corre, corre. Gente, amei aqui do papai. Só fuga, 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 fuga. Vou por trás. Sai, 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 sai. Vai logo. Vai aqui, eu tô aqui. Vai que eu tô aqui, já. Oxi. Oxi. Aqui, gente. Eu poderia entrar por aí. A mulher. Poxa, sai, sai. Ele tá com o telefone, cara. Ele tá com o telefone. Vai, 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 cara. Mete o busão daqui. Mete o busão daqui. Caraca, vamos passar... Não, cara. Por aí? Bora pra ponte Niterói. Niterói, não. Niterói. Caraca, viu ali o negócio? Aqui saiu. Travou? Deixa que eu dirijo. Agora, gente, eu vou voltar com o outro carro, senão vai ficar com isso. Pois é, né? Eu vou ficar com o mesmo, porque eu sou busão. Ó, dirigindo o meu carro. Então eu vou com o tu. Aqui, ó. Dirigindo... Não, gente, eu vou ligar isso aqui pra não ficar noite. Eu quero ir aqui em cima. Vai, vai de novo. Vai atrás, pô. Aqui, na frente. Tá. Ó lá, gente, ó. Uma montanhazinha. Eu falei de neve, ó. Dirigindo o meu carro. Tá, tá. Cara, essa aqui é praticamente do lado daqui. Essa daqui eu acho que eu não sei. Nossa, a casa parece ser nova, né? Acho que não, né? Não, não. Com Robux. Com Robux? Tem gente dentro. Ah, então. Peraí, não. Melhor ainda, pô. A gente vai, tipo, pedir. Não, a gente pede pra adotar. Hello? Não, pra adotar, não, pô. Nossa, a coisa já foi pra cá. Caraca, ela já entrou. Caraca, o cara tá aqui do lado. Tá? O cara... Não, esse não. É o outro. Olha lá. É uma companhia? De bicicleta. Caraca. Entra, não. Não tem ninguém, cara. Então a gente vai roubar os presentes deles. O quê? Tá correndo. O quê, cara? Você tá falando isso. Ah! O quê, cara? Só o elevador, cara. Só o elevador. Eu desci, cara. Eu tô aqui na... Eu vou pra garagem? Eu tô aqui na garagem. Vem cá. Onde você tá, pelo amor de Deus? Caraca, gente. Eu acho que a polícia... O que é a polícia, pronto? Não sei. É a polícia. Cara, é a polícia? Melhor ainda. Eu vou ali pra fora. Peraí. Mano, eu já tô aqui na frente da casa. Ah, ele viu o carro. Não, gente. A gente é muito doido. E agora vamos descer, cara. Vai, entra, entra. Entra aí. Entra aí. Calma aí. Calma que a menina viu ali. Ah, não, cara. Não é nada não. Ou é? Não é não, cara. Acho que é algum alarme, alguma coisa. Ela assusta. Gente, não é muito coisa. Ela... Caraca, olha o helicóptero. Quebrou. Pega. Vamos pegar o helicóptero. Ah, não. Tirou. Ah, velho. E a menina chegou? Ela chegou? Chegou. Melhor ainda. Deixa ela chegar. Oi, moça. Ai, gente. Pô, não me banhe. Ela vai te banir. 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 Peraí, eu vou perguntar primeiro. Moça. Moça. Peraí, moça. Presente ou doce? Eu vou botar o ponto de interrogação. Isso, isso. Bora. Vai, né, firme. Responde. Vai, moça. Moça. A gente, se ela não falar nenhum, eu vou ficar muito chateada. Você vai roubar nosso carro. Não, vai banir. Sai, 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 sai. Gente, fuga. Sai, sai. Caraca. Mano. Mas ela tá ferrada comigo mesmo, né? Não tô mais com aquele carro. Gente, a mulher me deu um pirulito e um presente. Ah, tô essa pequenininha, né? A gente já confundiu na nossa casa. Peraí, eu quero pedir doce também, gente. Eu quero doce. Não, você fala, me dá um presente. Me dá, peraí, me dá... Presente ou doce. Amor de Deus, cara. É presente. Agora eu vou botar esse aqui. Tata, 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 tata. Pô, moção. Caraca, ela já adotou. Socorro, não tô conseguindo descer. É claro, pô. Tu aceitou. Isso, vai me dar doce. Caraca, moça. Vambora, moça. Fala assim, moça, me adota. Gente, do mesmo jeito eu vou roubar a casa dela. Ninguém mandou banir. Ué. Consequência, pô. Vai, moça, por favor. Fala, bora pedir pra ela adotar e roubar a casa dela. Não, não, não. Bora fazer isso aí. Adotar? Aham, assim, fala assim, quer adotar a gente? Ah, então tá. Então vou tirar esse carro daqui, então. Vai. Então tá, então tá. Deixa ela, gente, deixa ela. A Ana deu uma ideia. Ah, ela tirou a casa dela. Não, tem problema não, tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Ó, se você me banir, eu vou dar um tapa na tua cara. Calma, calma. Vou fingir que a gente tava brincando, vendo TVzinho. Tamo aqui, mamãezinha. 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 Não tô fazendo cara. Mamãezinha. Quem mandou banir? Ana, será que foi ela mesma que baniu? Gente, bota o replay aí, gente. Bota o replay aí. Nem eu vou ficar muito chateada. Você vai roubar nosso carro. Não, vai banir. Sai, 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 sai. Até agora a gente não sabe quem foi, porque eu tô botando replay no vídeo. Tá. Caraca, peraí. Quero dançar também. Tem a música. Isso aí, pô. Meu Deus, gente. Ela é uma mãe muito engraçada. Ela toca muito... Ela toca muito... Meu Deus, mano. O que tá acontecendo, velho? O que é isso? Ana, bota seis. Bota seis. Meu Deus, cara. Caraca, velho. Ana, bota um. Bota um. Bota um. Bota um. Coloca um. Coloca dança um. O moço não vai atender. É, sério. A gente não roubou nenhuma casa. A gente tá com muita pena deles, né, Ana? Ah, que chapéuzinho bonitinho, cara. Ai, adorei o chapéu. Oi, moça. Gostei. Moça, você é muito kawaii. Tchau, gente. Eu vou roubar essa casa aqui, porque ninguém me atendeu. Tem gente aqui dentro e não me atendeu. Oxi. O que é isso, mano? Ele vai se banir. Doce. Não. Doces. Ou. Peraí. Ou presente. Ou pre... Pre... Presente. Acho que ia me roubar. Oxi. Ele vai se roubar, não. Ou presente. Moço, tipo assim. Tipo assim, se você não me dá doce, aí sim a sua casa vai ser roubada, entendeu? O que você quer? Caraca, mano. Presente. Ah, tu não falou que também é prima, não. Calma aí. Presente. Ele não é maluco? Ou doce. Eu quero doces, cara. Deixa ele vir, que eu vou soltar a casa dele. Doce. Caraca. Ai, meu Deus. Doce. Eu, criança... Oi? Ah, agora tu vai ver. Eu, criança? Quem tá? Não, moço. Isso. Tá me dando vibe. Dá o presente. Dá o presente pra mim. Dá o presente. Vai. Ai, moço. Eu vou soltar sua casa. Eu vou soltar sua casa. Ganhei presente. Tchau, moço. Não vou roubar sua casa mais, não. Presente, presente, presente. Eita. Sai. Seu filhote de cruz credo. Que isso? Vamos embora. Ele vai me banir. Ah, meu pai. Pelo amor de Deus. Eu tô passando a linha dele. Ih. Ai. Toma. Meu Deus. Gente, a Ana tá doidona. Eu vou te jogar meu... Gente, eu ganhei presente. Toma, prepara esse vídeo. Toma, toma. Toma, toma. Meu Deus, cara. Espero que vocês gostaram aí do vídeo. Então já deixe seu like aí. Já se inscreve no canal aí. E, gente. Tchau. Vou terminando por aqui. Dá tchau, Ana. Tchau, gente. Que fez o barraco aqui com o garoto. O barraco, gente. O barraco. Tá, gente? Valeu, gente. Tchau.